E aí galera, Jason aqui, mais um vídeo de Genshin Impact e vamos para alguns artefatos? Eu tô aqui praticamente cheio de artefatos, esse daqui é o 1718 de 1800, eu acho que a gente pode dar uma upada aqui em algumas coisas. O foco principal são os artefatos novos, o que eu tenho mais farmado aqui é a causa de eu estar aí com toda essa quantidade de artefatos. Olha o tanto dos artefatos novos aqui que a gente tem, você pode ver que tem alguns aí que estão bloqueados, né? A gente pode dar uma conferida neles aqui para poder dar aquela upada. Esse daqui de dano de habilidade elemental, eu ainda tenho dúvida em quem que eu vou colocar de fato. Porque ele funciona mais em sub-DPS, né? Um albedo, por exemplo, esse aqui ficaria muito bom num albedo. Deixa eu ver em quem mais. Acho que numa fichu ficaria legal também. Deixa eu ver. Eu acho que poderia funcionar em alguma vertente da Raiden, pensando nisso, né? Já que ele aumenta o dano disso quando tá fora de campo. Atualmente são esses os principais personagens que eu consigo pensar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos dar aquela conferida aqui se tem mais alguém que poderia funcionar. Nárida. Cara, poderia funcionar na Nárida como uma alternativa ao Memória da Floresta, né? Já que o Memória da Floresta tem aquele lance de que se você colocar, por exemplo, a Nárida de Memória da Floresta e outro personagem aqui no mesmo time, também não vai funcionar, né? Acho que fica interessante, cara. E o E da Nárida, né? A habilidade elemental da Nárida dá um dano do cacete. E ela fica dando dano fora de campo também. Pô, a Nárida funciona legal. A Nárida funciona legal. Deixa eu ver quem mais aqui pode funcionar. Talvez uma derria, se você quiser aumentar o dano aqui, né? Acho que pode funcionar, apesar de que eu ainda acho que aquele outro set lá funciona melhor pra derria, né? Aquele de vida. Inclusive eu tava tentando achar, tentando buildar alguma coisa naquele set pra ela, mas não tive muito sucesso não, né? Eu tava tentando conseguir, farmei durante um tempo, até conseguir uma ou outra peça, mas acho que nada que supere as peças que ela já tá, né? Quando a gente compara aqui, dá pra ver que posse que ela tá usando são muito melhores, né? Em relação ao que eu consegui. Esse aqui até que fica interessante, mas o gladiador tem vida ali, tem mais dano crítico, tem um pouco menos de taxa, tem mais recarga. Então, né? E aqui eu acho que eu não consegui nada. Esses que são os principais, né? São os que eu realmente não consegui. Então, não funfou. Não sei se tem algum aqui sobrando que poderia funcionar. Vida. É, nada de bônus de dano pai. Bônus de dano pai não é desgraça de conseguir, por sinal. Aqui temos de vida. Taxa crítica. Bônus de dano profissional não tá lá muito bom. Taxa crítica também. Bônus de cura, defesa. Mais um de vida bem ruim. Nossa, como eu tenho bônus de cura, né, cara? Deixa eu ver. Esse daqui eu posso me desfazer. Esse aqui pode ficar. Esse pode ficar também, apesar de ser alguém com cura com base no ataque, né? Dano crítico com substatos ruins e ataque. É, então, não consegui farmar muita coisa ali, não. Enfim, então, probabilidade elemental, como eu disse, ele funciona. No escaramuxo, não. Não funciona. Não, acho que não é tão bom. É, galera, não tem muitos personagens que talvez funcionaria, não. Talvez nela funcionasse também como alternativa à memória da floresta. É. São esses os personagens que eu acho que funcionam legal. Acho que Narre daí e Albedo e Fischl são os melhores. Pra isso. Então, meu foco vai ser no outro conjunto, que é esse aqui, né? O de ataque normal, ataque carregado. Porque, se eu não me engano, vai ser esse conjunto aqui que eu vou usar tanto no Nevilete quanto no Resley. Resley, enfim. Então, eu quero dar uma conferida. Então, quando tiver muita vida, vai ir mais pro Nevilete. E quando tiver mais focado no ataque, vai mais pro Wesley. Então, essa vai ser aqui a nossa delimitação. Inclusive, dá até pra colocar, talvez, algo assim no Nevilete. Naumento da nobilidade elemental de Supreme em 10%. Bom. De fato, pode sofrer dano. Será que sofrer dano, tipo, tem que ser atacado? Porque o Nevilete consome a própria vida. Tanto, né? E, então, isso aqui poderia ser útil pra ele. Só que, daí, vai aumentar o dano da Ultimate, tá? E o Nevilete é focado no carregado. Então, tem esse detalhe aí. Vamos filtrar aqui. Caçador das sombras. Vamos ver o que a gente tem e o que dá pra upar. A gente tem esse aqui que tá interessante. Vamos colocar aqui uma pecinha nele. Só pra ir pro 20. Ataque. Seria bom se tivesse uma taxa, né? Não ficou tão bom, não. Não ficou lá muito bom, não. Esse aqui também não dá pra dizer que ficou lá muito bom. Enfim, temos esse. Temos esse aqui. Esse aqui tá legal. Esse aqui tá bacaninha. Que veio essa defesa aqui e quebrou as pernas. Temos esse de dano crítico. Bem ruim. Algo assim pode até funcionar ali no... No Nevilete. Vamos ver o que tem sobrando aqui. Tem esse e esse. É que esse aqui já veio com a vida. Esse aqui ainda me dá a chance de vir alguma coisa a mais, né? Vamos lá. Vai gastar bastante aqui. Vamos ver o que vem. Proficência é bom. Proficência é bom. Melhor do que o defesa que tem no outro. Só que o outro tem mais chance de vir outras coisas. Vamos ver o que vem no 8. Ataque. Ataque. Tá. Vamos ver aquele lá que eu tinha conferido. E vai aí os diálogos do Baizu no fundo. Não sei se vocês estão ouvindo o Baizu conversando aí no fundo com a Tian Shen. Só não ouvir defesa. Taxa crítica. Já ficou interessante. Se vier muita taxa e muita vida, fica bom pro Nevilete. Eu acho impossível ter defesa e não ouvir defesa menos uma vez. Vida. Tá indo bem. Vamos seguir. E esse aqui nem tava travado. Ó, pra você ver. Começou já os 4 estrelas. Mais taxa crítica. Vamos pro 16. Vezes 2. Ataque. Não é ruim, não. Não veio nenhuma vez defesa, cara. Vou pro 20. 9 de taxa. 10 de vida. 9 de ataque. Tá equilibrado até. Vamos gastar uns daqui. Bônus de dano Anemo com taxa e ataque. Potencialmente pode ser bom. Vou deixar guardado. Você também potencialmente pode ser bom. Vamos ver o que a gente vai sacrificar daqui. Esses de defesa podem ser úteis pro Albedo, né? Mas daí teria que ser um de defesa com os status muito bons. Esses daqui tem uns status meio bosta. Vida. Vida. Ataque. Ataque. Defesa com status ruim. Vida com status ruim. Recarga com status ruim. Ruim. Ataque. Aqui. 19. Cara, se no 20 vier mais taxa crítica, eu vou ficar muito feliz. Um 4 estrelas aqui já preenche? Preenche. Fazer o seguinte. Tiram 5 estrelas. Vai que vem vezes 2. Sim. Ok. Veio. E veio taxas. Tá ótimo, cara. Se bobear isso aí, vai pro Nevilete mesmo. A gente tem esse com ataque, que seria pro Reasley, né? Mas vamos ver o que tem aqui. Proficiência, recarga e dano crítico. Mais ou menos. Ataque, recarga e taxa. Vamos continuar dando uma conferida no que tem aqui? Vai que tem algum bom igual esse aqui? Que esse aqui, ó. Não tinha travado ele. Tinha travado o outro que ficou mais ruinzinho. Esse daqui. Mas, apesar de que ele ainda pode ser útil. Recarga e proficiência. Dano defesa. Dano proficiência. Sua vida. Esse aqui é horrível. Bem ruim também. Dano proficiência. É, não tem lá muitas opções tão boas, não. É. Tá. Vamos dar uma conferida nesse. Alerta vermelho, hein? Ou melhor, alerta amarelo por enquanto. Alerta amarelo por enquanto. Mas vai ficar vermelho. Falei? Ok. Potencial para ser bom. Jogado no lixo. Aí temos isso daqui. Não, 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 não. Ok. Aí temos esse de vida que pode ser útil para o Nevilete. Ataque, defesa, vida ruim, bem ruim. Ataque, mas meio ruim. Defesa, proficiência mais ruim. Vida ruim. Recarga potencialmente bom. Defesa, vida, vida. Ah, aqui a gente precisa de bônus de dano, né? Aí esses de vida, essas coisas assim não vão ser tão úteis. Apesar de que poderia servir para alguém, mas não. Ataque, bônus de dano eletro, mas com status ruins. Bônus de dano gel. Cryo. Só que com os status são uma merda. Mas eu precisava de um bônus de dano cryo, mas não vou ficar. Esse aqui já é um pouco melhor. Vamos ver o que vem no 4. Isso aqui dá quanto de XP? Ele fala em algum lugar? 2.500. E você dá quanto? 2.500. Dá no mesmo, então? Vida. Vida. Não veio bom, porque eu só tenho um status potencialmente bom nessa desgraça. Eu vou ir para o 8, mas já tenho certeza que não vai vir ataque. Isso aqui é a única vantagem, seria se viesse muito ataque. É, veio ataque. Mas eu não vou continuar o pano por enquanto, não. Tá. Então eu tenho você como potencialmente bom para o Wriesley. Eu tenho você que não é bom para ninguém. Aqui acabou, né? Eu tenho um bônus de dano pyro aqui, mas não é muito bom. Dendro. Ataque. Ataque. Defesa. Taxa crítica com... Ah. Potencialmente bom. Dano crítico potencialmente bom também. Defesa. Vida. Um vida com taxa e dano. Bônus de cura. Defesa. Ataque. Defesa. Vamos ver você. Vamos lá. Se vier a taxa, fica top. Ou vezes 5, mas veio defesa. Já veio defesa logo duas vezes. Filha da mãe. Três vezes defesa, eu acho que... Não, veio uma vez vida. Falei... Nossa senhora, cara. Nem sei porque eu estou upando mais. Mas enfim, pode servir para o Nevilete, talvez. Se eu não me engano, tanto a arma do Nevilete quanto... Não. Eu cheguei a ver? As armas dos dois? As duas são de dano crítico? Não, acho que eu estou moscando. Acho que eu não cheguei a ver não. Só estou chutando. Tá. Vai aqui para ir para o... 16. Vai vida mais uma vez? Proficência. É. Não... Talvez para o Nevilete, por causa desses 500 de vida, possa funcionar. Aí tem esse de dano, que também é meio ruim. Tem um de taxa aqui, né? Nossa, que é de vida. Taxa. Você potencialmente pode ir bem. Vamos. Vamos, garoto. Venha esse dano, venha esse dano crítico várias vezes, por favor. Ataque, flat. Aqui não tem muita coisa que não seja flat para vir além do dano, né? Vida. Mas esse aqui também não vai ser muito bom, não. Ataque de novo. Nossa senhora, cara. Que azar. Tem você. Mas você não parece estar lá valendo muito a pena, não. Então, você ficou médio. Você... Você ficou bom, né, cara? Você vale a pena tentar mais um pouco. Só não parar de ver vida. Dano crítico ficou mais ou menos. Por quê? Por quê, velho? Que bosta. 17 de defesa nessa desgraça. Num de ataque, cara. Os outros três status seriam bons, cara. Os outros três. Qualquer merda que viesse ali seria bom. Puta que pariu. Que... Nossa, cara. Que ódio. Que nem esse aqui também. Só veio as outras duas desgraças. Meu Deus do céu. Vou pra você, vai. Eu acho que minha sorte acabou já. Agora só vai vir desgraça daqui pra frente. Vai vir proficiência todas as vezes. Ou vai vir vida. Porque como eu já tenho um de vida pro Nevilete, né? Vai ficar vindo vida nesse daqui. Ataque. Menos mal. Ai, ai. Tá bom. Tá bom. Pelo menos. Vamos gastar uns aqui. Você tem uma chance de ser bom. Vamos de dano cryo. Ruim. 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 E ruim. Ai, ai. Complicado. Vamos lá. Vamos ver. Faltou quase nada. Vou ter que pegar um artefato de 5 estrelas ali para upar isso. Ai, ai. Sobrou só esse. Vai, cara. Eu acho que vai vir defesa flat. Se vier uma defesa flat, eu já deixo quieto. Eu vou para o 8 só porque já foi para o 6. Carga 10. Apesarinha de muito dano crítico aqui para isso aqui valer a pena. O 8 já não veio. Deixa quieto. Cadê? Esse também está bem ruimzinho, né, cara? Tem os substratos bons, mas está bem ruimzinho. Mas esse aqui eu já tenho 2. Eu preciso de 2 de cada desse, né? Preciso de um desse aqui de vida. Bom. Tem esse aqui. Esse é de recarga. Só tem esse. Vamos lá. Taxa crítica aqui, por favor. No mais 4. Taxa crítica ou recarga. Uh, garoto. Por favor, vai. Vamos encerrar o vídeo com chave de ouro, então. Um bom. Oh, garotinho. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Que compense pelos últimos estragados. Por favor, por favor. Vamos lá. Isso, garoto. Vamos lá. Vamos arregaçar nesse nevilete. Opa, vezes 2. Vamos. É. Eu vou para o Vindy. Isso aqui ficou bom. 18. Vamos jogar fora as bodegas daqui. Vou deixar você por enquanto. Defesa com dano e recarga. Só se fosse servir para algum personagem que bate com defesa. Eu vou deixar. Porque vai que a nave é uma main DPS de espadão aí que bate com defesa e tal. Isso aqui funciona para o Ito também. É que daí ele não diminui a vida, né? Assim. Mas, ok. Ok. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir também. Isso eu vou deixar por enquanto. Você pode jogar fora. Pode jogar fora. Isso aqui eu não sei. Mas a princípio pode. 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 O Nevilet. Faltou um pouquinho. E? E? Ah. Não tinha que vir alguma vez isso, né? Tá. O do Nevilet a gente já está com o kit quase que fechado já. Tem essas desgraças aqui que não são muito bons e eu não tenho nada de bônus de dano Hydro. Né? Mas de resto a gente conseguiu fechar uma coisinha. Esses daqui não ficaram lá tão bons. Talvez esse aqui dê para usar. Mas eu vou continuar farmando e aí a gente vê se vem alguma outra coisa. E aí eu dou aquela opada. O que é isso aqui que está salvo? Tá. Tá. Ok. É. E aí tem isso aqui também. Que é um de vida. Se esse de vida eu passe muita taxa e muito dano. Talvez valeria a pena. Não tenho certeza. Mas talvez poderia valer a pena colocar isso aqui. Então eu vou deixar ele guardado aí para a gente conferir. O que eu vou fazer agora é ir atrás de algum artefatinho, uma estrela. Em Sumerum tem uns que fica bem pertinho, né? Que fica na cara já. Para ver se eu upo aquele para o level 20. E aí a gente encerra por aqui. Hoje só saiu um. Aí você não está me contribuindo. Cadê? Vamos filtrar de novo. É você que faltava? Que estava na casquinha? Acho que é, né? É só o que a gente precisa, tá? Pô, uma taxa crítica, irmão. Por favor, uma taxa crítica. Uma vez só. Uma vez. Uma vezzinha. Taxa crítica. Foi ataque novo. É, bem. Ficou com um baita ataque. Não sei se vai ser útil, mas ficou com um baita ataque. Então a gente ficou aqui com esse aqui para o Neville. Esse aqui para o Wesley. Esse aqui para o Neville, né? Esse aqui provavelmente para o Wesley. Esse aqui para o Neville. Esse aqui para o Wesley. E aí a gente já vai fechando aqui. Aí tem essa desgraça aqui talvez para o Neville. Essa desgraça aqui, sei lá, para quem. Enfim. Tem essa porcaria aqui também. É. Aí a gente tem que ver o que mais que vem. Mas deu já para dar uma preparada. Valeu para você que assistiu, que torceu por mim. Que chorou com o meu azar. Deixe seu like aqui para me dar uma força. E vejo você em um próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto